Não é à toa que a palavra calma tem uma alma dentro dela. Toda alma inteira precisa de uma paz verdadeira para permanecer tranquila. Não é à toa também que a palavra coração tem uma oração dentro dela. Tudo que nos toca a fundo deve ser respeitado. E a religião deve ser sentida com fé, com oração e a pureza no coração também. Não é à toa que o verbo amar tem um mar inteiro dentro dele. É na calmaria desse mar dentro do coração que a nossa oração se agiganta na alma. E assim nos leva e nos traz ao caminho certo e também no tempo certo. Pensa nisso, tá bom?